Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E agora a outra pergunta, olha só. Quando encontrado algum tumor através do exame PET-SCAN, será que já é possível saber se o tumor é benigno ou maligno? Quem responde é o doutor Fabrício Pereira de Andrade. Boa tarde, doutor Fabrício. Boa tarde, Maíta. Em relação à pergunta, o PET-CT é um excelente exame na avaliação dos pacientes com câncer. Ele é utilizado no diagnóstico, ele é utilizado no estagiamento, que é a avaliação da extensão da doença. Ele faz parte da avaliação da resposta ao tratamento e também do acompanhamento dos pacientes. Ele é um exame que é considerado de alta acurácia diagnóstica e ajuda também na diferenciação entre lesões benignas e malignas. Porém, é preciso deixar claro que isso não acontece em 100% dos casos. De uma maneira resumida, existem lesões malignas que podem ser positivas no PET-CT. Existem também algumas lesões benignas que podem ser positivas. E algumas outras situações, como por exemplo, infecções que podem ter resultados positivos. Por isso, o PET-CT nunca é avaliado de maneira isolada. Ele é sempre avaliado em conjunto com outros exames, como testes laboratoriais, exames de imagem, biópsias e também de maneira individualizada, de acordo com os antecedentes de cada paciente. Obrigado, Maita, pela oportunidade e espero ter colaborado. Obrigada pela participação, doutor Fabrício.